Mas é quando a bagagem é trocada, sem querer. E aí? Ou ela é danificada no trajeto? O que você aí de casa ou eu podemos fazer? Pois é, para nos ajudar, eu converso agora com a advogada Letícia Barros. Letícia, boa noite, bem-vinda por aqui. Boa noite, muito obrigada. Obrigada pelo convite, é uma honra sempre. Legal. Qual o primeiro passo a se fazer numa situação como essa em que houve troca criminosa das etiquetas de identificação das malas? Bom, infelizmente, nesses casos, muitas vezes o patageiro não tem nem acesso à mala dele antes de sair ali da sala do saguão de desembarque, né? Então, quando ele tiver contato com os pertences, com a mala, é que ele faça imediatamente, ainda dentro do saguão, uma reclamação na própria companhia aérea. Para que ele preencha ali o RIB, que é o registro de reclamação da companhia aérea, informe o que aconteceu, se foi identificado com as etiquetas, tudo o que ele possa fornecer de informação para a companhia aérea. Certo. Agora, Letícia, nós já tivemos a oportunidade de ver vídeos que mostram o tratamento nada delicado das malas despachadas em aeroportos, né? E o resultado é, claro, danos. Ao perceber que a mala foi danificada, o que fazer? É o mesmo procedimento de atendimento no Bichê, você consegue fazer essa reclamação. Caso o consumidor passageiro, né, não consiga fazer ali naquele momento, ou não perceba esse dano, ele tem um prazo de até sete dias corridos aí da data do desembarque, para fazer uma reclamação junto à companhia aérea. Muitas companhias hoje já oferecem alguns canais online, seja pelo WhatsApp, ou até mesmo pelo site, para fazer essa solicitação de indenização. O interessante é que esteja ali, imediatamente, para que a companhia possa... ...aconteceu, se o dano realmente resulta do transporte, ou se é um desgaste natural do bem. Mas se for depois desse momento, tudo bem também, ele tem direito de toda forma. Sim, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor desses casos, e o consumidor prove o dano que aconteceu. Então, é muito importante lembrar o consumidor, o passageiro, que ele faça fotos e vídeos antes de embarcar na viagem, até mesmo ali da mala na esteira, para que ele tenha provas depois robustas de comprovar esse dano que aconteceu. Certo. Agora, furtos do interior das malas, não da mala em si, mas o que está dentro da mala, também podem acontecer. A pesagem das malas pode ajudar nesse processo? E o que fazer, né? Quando perceber... Desculpa, eu seria muito. A pesagem das malas é feita tanto no check-in, quanto na saída do desembarque, você consegue fazer. Muitas vezes, o passageiro, no momento dele retirar a mala do desembarque, ele já verifica que algo aconteceu, os pertences não estão na mala. Então, o mesmo procedimento de reclamação, se dirige ao bichê, anota o número de protocolo de atendimento, isso é fundamental para... Para, se caso for judicial, o consumidor conseguir se proteger. Agora, nos ônibus, podemos estar sujeitos a isso também, certo? As regras são as mesmas para extravio, furto ou dano de bagagens? As regras de precaução são as mesmas. Tire fora o número do protocolo de atendimento, guarde com você o despacho da bagagem, o comprovante. No entanto, a orientação da Agência Nacional de Transportes, ela recomenda que a reclamação seja feita logo após o desembarque, não com esse período de sete dias, como é oferecido no caso das agências de transporte aéreo, né? Então, o ideal é que faça no momento ali de saída do transporte da rodoviária. Certo. Alguma dica de ouro, assim, para quem vai viajar em relação às malas? Às vezes, ali, um lencinho que colocar é uma boa para identificação? Inclusive, uma pessoa, quando a gente colocou lá no Instagram que você estaria aqui, ele falou justamente isso. Olha, eu identifiquei pela janela do ônibus que um outro passageiro estava levando a minha mala, mas eu tinha colocado uma fitinha e pude descer rapidinho e conversar com ele e estava levando por engano, nem era por má fé. E pode acontecer com qualquer um de nós, né? Sim, com certeza. O máximo que você puder colocar de identificação única sua ali, né? Ou seja, um cartão, uma fita, uma etiqueta, foto, até aquele próprio plástico que envolve. Tudo isso são meios de proteger a sua bagagem, a sua mala aí no transporte e que facilitam o processo de identificação, tanto para a companhia quanto para nós ali no momento de retirar as bagagens que muitas vezes estão parecidas com as de outras pessoas, né? Com certeza. Muito obrigada pelas informações, pelas dicas. Um abraço para você, Letícia. Eu te agradeço. Muito obrigada. Outro abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.